A falta ao vivo para toda a região e o dinheiro das contas inativas do FGTS caiu como um 14º salário na vida de muita gente, né? Mas esse valor serve aí como auxílio nas contas e, claro, você precisa de muitos cuidados. Na ponta do lápis, nós vamos mostrar aí o melhor jeito de usar o benefício, pensando sempre em poupar e, claro, planejar. Em frente à Caixa Econômica Federal, muita gente de olho no dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Vera e Renata contam que a grana vai vir em boa hora. Ambas vão destinar a quantia às filhas. Para fazer um exame da minha menina, né? Que eu estava precisando mesmo, veio uma ótima hora, né? Uma coisa que a gente não esperava e a gente achou que era só conversa, né? Realmente é verdade, né? Eu já consegui retirar o meu. E ela está com problema de saúde? Com problema de saúde e que não tem como fazer, né? De graça. Então, para mim, vem uma ótima hora. Eu vou pôr na poupança para os estudos da minha filha. Você acha importante? Ah, o que eu não tive, eu quero que ela tenha. O objetivo do governo, com a liberação do dinheiro das contas inativas do FGTS, é movimentar a economia do Brasil, incentivando o consumo dentro do país. Mas a principal dica dos economistas para quem vai sacar essa grana é justamente quitar dívidas antes de qualquer investimento. Aproveitar, pagar tudo, até buscar um desconto, negociando com algum credor que ela tenha. Então, aproveitar para fazer uma situação, zerar nessa situação de dívida e poder ficar com as suas finanças em ordem, com as suas finanças equilibradas. Para quem não tem dívida, a indicação é fazer uma aplicação desse recurso, retirar a totalidade daquilo que ele tem depositado no FGTS e fazer uma aplicação, porque com isso ele vai ter um rendimento e ele fica com esse recurso disponível para uma hora que ele precisar. Deixar o nome limpo na praça é prioridade para a Lídia. Ela representa a grande parte dos brasileiros que vai destinar o benefício ao pagamento de contas. Fiquei muito feliz porque, olha, eu estou com conta para pagar. Vai ser muito importante para mim. Agradeço muito a Deus. Vai ajudar bastante? Vai, com certeza vai. Maicon e Roberto trabalham na mesma empresa e como não tem contas a quitar, os dois vão dar um destino especial à quantia do FGTS. Maicon quer comprar móveis para a casa nova. É o que eu acredito que seja um bom investimento para mim no momento, que eu estou precisando, né? E esse dinheiro veio a calhar. Você acha que vai ser um bom negócio, então? Porque pelo menos você vai quitar tudo. Isso, para mim vai ser um bom negócio porque eu não vou fazer nada parcelado, eu vou estar quitando com o dinheiro que eu estou recebendo agora. Já Roberto pretende viajar para a praia com a família, coisa que ele não faz há cinco anos. Faz um bom tempo que eu não descanso, né? Não tiro umas férias, então eu vou aproveitar esse momento. O economista afirma que eles estão usando bem o dinheiro, mas devem aproveitar a quantia em mãos para negociar melhores preços nas compras. A dica é fazer uma boa pesquisa de mercado, aproveitar esse dinheiro disponível, né? Que não são todos que tem, para conseguir um bom desconto na loja. Porque você está com dinheiro líquido ali, você consegue de certa forma uma boa negociação, realiza seus sonhos, sua vontade e com isso consegue um bom desconto, fazendo o dinheiro ter um potencial ainda maior. Só lembrando que os saques começam agora no mês de março e a relação completa das datas você encontra no nosso portal de notícias, sbtinterior.com.